Tem um segredo que levo comigo, que me faz sempre cismar Não sei se quero estar contigo ou se quero contigo estar Ribeirinho, Ribeirinho, que falas tal devagar Ensina-me o teu caminho, de passar sem desejar Vai alta, 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 a nuvem que passa Vai alto, 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 meu pensamento Que é escravo da tua graça, com a nuvem é do vento Vem cá dizer-me que sim, vou lhe dizer-me que não Vem cá dizer-me que sim, ou vem dizer-me que não Sempre está-se perto de mim, na minha imaginação Tenho uma pena, uma pena que escreve Aquilo que eu sempre sinta Se é mentira, escreve leve Se é verdade, não tem tinta Ribeirinho, Ribeirinho, que vais a correr ao léu Tu vais a correr sozinho, Ribeirinho, que vai alto, alto, a nuvem que passa E passa, passa, passa uma sombra também Ninguém diz que é desgraça, não ter o que se não tem Vem cá dizer-me que sim, ou vem dizer-me que não Porque sempre vens assim, para o bem do meu coração Vem cá dizer-me que sim, ou vem dizer-me que não Sempre estás perto de mim, na minha imaginação Todos estavam para a festa, para a festa Com um brilhante azul do céu, azul do céu Todos estavam, ninguém resta Não, não, vem para a festa também Vem tu também Já não sei se estou sonhando Já não sei se estou sonhando Nem de que serve sonhar Nem de que serve sonhar Mas antes de acabar estes versos Feitos em modo maior Compre prestar homenagem À bebedeira do autor Vem cá dizer-me que sim, ou vem dizer-me que não Porque sempre vens assim, para o pé do meu coração Vem cá dizer-me que sim, ou vem dizer-me que não Sempre estás perto de mim, da minha imaginação Vem cá dizer-me que sim, ou vem dizer-me que não Vem cá dizer-me que sim, ou vem dizer-me que não Vem cá dizer-me que sim, ou vem dizer-me que não Vem cá dizer-me que sim, ou vem dizer-me que não